Oi pessoal, eu estou aqui para a gente bater um papo com o diretor de administração e investimentos do Sebrae Previdência, o Vitor Hall, para falar um pouco desse cenário. Vitor, a pandemia do coronavírus, ela pode afetar os investimentos do Sebrae Previdência? Então, para a gente entender como é que funciona, todo o fundo de Previdência administra um patrimônio que foi formado pela contribuição dos participantes. Esse patrimônio precisa, o foco dele é que ele seja incrementado ano a ano. Para isso, a gente precisa fazer os investimentos desse recurso. Esses recursos podem ser investidos de diversas formas, em títulos de renda fixa, renda avaliável, investimento exterior e N opções de investimentos. Os títulos de renda fixa, que remuneram os juros, eles tendem a ter menos risco porque eles pagam os juros definidos. Os investimentos que geram e proporcionam a expectativa de maior retorno, eles trazem incerteza quanto esse retorno. Por exemplo, uma ação, ela remunera com base nos resultados daquela empresa, são os dividendos. pagam mais porque tem uma expectativa de retorno maior, mas quando há um momento de incerteza, um evento de risco, quando o mercado não consegue enxergar a quantidade de lucro que a empresa vai pagar, eles tendem a desfazer desses ativos de maior risco das ações. Os preços caem e eles procuram investimento de renda fixa e alteram o preço também. Essa própria procura faz alterar os preços de renda fixa. Toda vez que esses movimentos, as incertezas são muito grandes e muito abruptas, isso acontece de forma muito repentina, os preços desses ativos começam a se modificar de forma errática. Ninguém consegue entender muito bem porque estamos trabalhando com as perspectivas das pessoas sobre aquele cenário incerto. Então, obviamente que o impacto deixa uma pandemia que era algo impensável poucos meses atrás e a velocidade com que isso está se dando, o impacto, parando cidades, empresas, escolas, tem aumentado o nível de incerteza e isso reflete no preço dos ativos e, consequentemente, nos resultados dos investimentos. Certo, Vitor. E diante desse cenário que você colocou para a gente agora, como é que isso reflete na reserva previdenciária do participante? A reserva do participante é formada por dois itens que é muito importante o participante entender. A quantidade de cotas e o valor da cota. Então, a quantidade de cotas vezes o valor da cota diz a reserva do participante. A quantidade de cotas é definida no momento que o participante faz a contribuição e aquele recurso é transformado em cota considerando o valor de cota da data. Então, a quantidade de cotas não se altera nesse cenário de incerteza. Ela é fixa. Ela só vai se alterar quando o participante fizer o resgate dessas cotas ou receber benefício que são pagos conforme a quantidade de cotas que a pessoa tem. Já o valor da cota, ela oscila com base no resultado dos investimentos que foram mencionados na pergunta anterior. Então, toda vez que a gente tem efeitos positivos ou negativos nos investimentos, eles vão refletir valorizando a cota ou depreciando a cota. Obviamente que num momento de incerteza como esse, os investimentos, como eu falei, estão performando de maneira não esperada e refletem negativamente no valor da cota e, consequentemente, vão afetar a reserva do participante, reduzindo a reserva do participante temporariamente. Vitor, para deixar nossos participantes até um pouco mais tranquilos, tudo isso que você acabou de colocar, na verdade, ele vai reduzir o valor do saldo que o participante está enxergando no extrato. É isso? É. Nesse momento de incerteza que a gente está vivenciando, como os investimentos estão performando, os mercados estão performando de forma inesperada, isso vai refletir no resultado dos investimentos. Tá. Vitor, quando a gente fala dessa redução, essa redução é uma realidade do Sebrae Previdência ou isso é a nível do sistema, do mercado? Como é que a gente está? Como é que o Sebrae Previdência está? Então, esse resultado, ele não é exclusivo do Sebrae Previdência. Na verdade, todos os fundos de previdência ou fundos de investimento, qualquer um que a pessoa possa ter acesso nos bancos também, eles compram os mesmos ativos. A gente está comprando os mesmos ativos que qualquer banco que você tem acesso está comprando, que qualquer fundo de previdência está comprando. O que diferencia? O retorno é a quantidade que cada um dos fundos, esses fundos compram de cada ativo, porque cada, como eu falei, cada ativo tem retornos diferentes. Então, mas como esse é um efeito de uma incerteza muito grande, como eu falei, ele afeta o preço de todos os ativos, de forma inesperada. Então, eu diria hoje que mais de 95% dos fundos, ou quase a totalidade, eu não tenho o número de todos, estão passando por momentos de grandes quedas também, de efeitos muito renegativos. E, Vitor, até em complemento a isso tudo que você está falando, vocês estão tomando alguma atitude em relação especificamente às alocações dos investimentos? Como é que isso está sendo feito? Como é que isso está sendo trabalhado com os nossos gestores de investimentos? Então, o Sebrae Previdência, ele atua historicamente, e faz parte da política de investimento, correr certos riscos para trazer um retorno melhor ao participante, mas de maneira muito cautelosa. Historicamente, se a gente olhar o histórico todo do Plano Sebrae Previdência, a gente supera todos os indicadores, os indicadores mais conhecidos do mercado, as referências, que são o CDI, poupança, inflação e até mesmo o índice da Bolsa. A gente, historicamente, supera esses resultados. Então, a gente faz de forma muito cautelosa. Nesse momento, no qual as taxas de juros, que é as taxas de juros que você consegue obter nos bancos, estavam muito baixas, os diversos agentes de mercado estavam se posicionando em ativos de maior risco, para tentar remunerar melhor o participante. Nós também fizemos isso, porque é uma realidade do mercado, para que a gente possa garantir uma melhor formação de poupança para o participante. O que a gente fez, então, nesse momento de maior incerteza, a gente vem reduzindo essas posições de maior risco, aguardando um melhor momento para retornar a fazer esses investimentos. Mas, obviamente, que essa redução não pode ser muito abrupta, porque, senão, eu precifico toda essa perda. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, de maneira muito cautelada, reequilibrando a carteira para esse novo cenário, tentando mitigar os efeitos desse resultado. Vitor, para encerrar esse papo com você agora, qual a mensagem que fica para o participante em relação ao futuro da poupança previdenciária? O que a gente pode esperar é que, em um futuro próximo, a gente vai saber os impactos dessa pandemia. À medida que isso tornar mais, os reais impactos ficarem mais claros, os ativos e os agentes começam a agir com maior naturalidade e com maior certeza. E os preços dos ativos voltam a convergir para esse novo cenário. Então, com essa clareza, a gente consegue tomar as melhores decisões e recuperar o eventual precificação negativa que a gente teve. E, no futuro mais próximo, com os objetivos definidos e a clareza, a gente recuperar e ganhar mais recursos para a poupança previdenciária do participante. Obrigada, Vitor, pelos esclarecimentos. E, na verdade, a gente fica aqui, mas eu quero que você acompanhe os canais de comunicação do Sebrae Previdência. Qualquer mudança, qualquer alteração, a gente volta a falar com vocês novamente, ou pelo quinto dia útil, ou pelo portal do Sebrae Previdência. Então, assim, meu agradecimento e qualquer coisa, entre em contato com a gente.